Fala logo de uma vez, Cândida. Por que fez isso comigo? De... Fale! Fale, sua horrorosa! Desembuche! Bernadette... Bernadette, não! Não me chame de Bernadette! Você era meu filho. Seu filho? Já tinha dois anos. Seu pai tinha morrido e eu trabalhava de empregada. A dona Jezebel nunca soube que eu tinha filho, porque ela era o tipo de patroa que não aceitava empregada com criança. Oh, Messa! Imagine se eu aguentar o choro de filho de empregada dentro de minha casa! Então eu... Ai, Deus! Eu vivia com tanta dificuldade! O salário era tão baixo! Você queria viver no luxo, Cândida! Eu não tinha dinheiro pra nada. Nem pra te sustentar. Quando ela disse que queria uma menina pra criar como filha... Então... Eu tive a ideia. Eu... 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 É sério! Não chora, meu filho Você vai estudar Você vai ser alguém Eu sabia que a dona Jezebel não gostava de cuidar de crianças E eu mesma cuidei de você Quando você era pequena Era fácil Depois O tempo foi passando E foi ficando difícil Então Eu Eu botei na sua cabeça que você não poderia Ficar sem roupa na frente de ninguém E nem olhar ninguém sem roupa Ah, é por isso É por isso que eu senti umas coisas esquisitas E a senhora Pretendia continuar com essa história Até quando? Até quando o menino terminasse os estudos Quando tivesse a possibilidade de ter uma boa profissão De médico ou advogado Até Que pudesse entender Quem sabe Entenderia o meu sacrifício Sacrifício? Cândida Você me fez passar por ridículo Me fez virar uma piada Me fez sentir estranha Quer dizer estranho Eu ainda tenho que me acostumar a falar de mim como homem Porque eu sou homem E gosto de ser homem Me perdoe O que eu fiz foi por amor Por amor Cândida Eu nunca Nunca vou te perdoar Eu não sei o que eu sou homem A senhora Eu nunca vou te ter